Ele que também já é de casa, né? Chama no piseiro, Luca Safadão! Vem, Luca! Ah, 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 Carolina! Quem, menino, cara, eu sou Carolina! Dependiu a fodação, tô por causa do cheirinho! Ah, 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 Carolina! Ai, meu Deus! Quem? Carolina! Carolina! Ah, 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 Carolina! Gente que nunca meusou, Carolina! Decidiu a fodação, só por causa do cheirinho! Todo mundo tava lá, Carolina! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Todo mundo tava lá, ah, ah, ah! Chiqui-digi-digi-digi-dó! Ai, meu Deus! E aí Carolina Desde o dia eu vou dançar Só por causa do cheque Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Não dá o que pensar O cheiro é impressionado E no fim também cheirava Carolina 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 Ai meu Deus Vai Eita Forrozão Eita Lucas Chamou no forró hein É show Rapaz Certeza que o pessoal dançou em casa É Bom demais Lucas Passa suas redes sociais Só errei Só errei Só errei um pouquinho na hora Ih rapaz Pessoa despercebido que é isso O pessoal tava dançando na hora É show Passa suas redes sociais e telefone pra contato Lucas Meu Youtube é Lucas Safadão O Rei do Triângulo Tá lá Isso aí O Rei do Triângulo O Rei do Triângulo Só não trouxe ele Vem tocando aqui qualquer dia pra gente Viu Lucas Vou vim Vou vim Isso aí É Número pra contato é 9 4 9 8 6 9 8 08 Isso aí Ai meu Deus Ai meu Deus Lucas aqui pra você Seu troféuzinho Você merece viu Tá sempre juntinho aqui com o programa Arrasando Rapaz Você viu Obrigado Imagina Segura aí um pouquinho Seguro Isso Pronto Pegado jeitinho Pra mostrar Aê Eu dedico esse troféu pra toda minha família que tá assistindo Do Ceará Eita Do Ceará É Gente boa hein Bom demais Obrigada Lucas Obrigada Obrigada Lucas Ela foi ela Obrigada 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 Obrigada